Você vai fazer o concurso da PM São Paulo e não sabe nem por onde começar a estudar matemática? Então vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu chego com mais uma parte dessa série maravilhosa Como Estudar Matemática na PM São Paulo. E antes da gente começar, dois avisos mega, ultra, super importantes. Primeiro, ative as notificações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui e você vai estar mais perto da sua aprovação. E também baixe o material da aula que está aqui na descrição em algum lugar e agora vamos começar. Galera, nessa aula, eu vou começar com vocês, a gente vai falar de exercício então eu vou começar falando com vocês sobre o método dos 50. Mas Renato, o que é o método dos 50? O método dos 50 é um método muito poderoso onde só de ler você resolve 50% da questão. Ah, mentira Renato, verdade. Por que eu digo que é verdade? Por que, pessoal? Você vai ler esse probleminha e já vai identificar o que ele quer. O que eu vou te ensinar aqui. O teu problema com a interpretação acabou. Tá? Vamos lá. Todos os alunos que participam de uma atividade cultural serão divididos em grupos. Cada um dos grupos com o mesmo número de alunos. Esses grupos poderão ter ou 3, ou 5, ou 6. O método dos 50 é isso. Sublinhar para interpretar. Repete em casa. Sublinhar para interpretar. Em qualquer dos casos, todos os alunos participantes ficarão corretamente distribuídos em grupos. Nessas condições, o menor número de alunos participantes dessa atividade é... Ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, toda a questão... Aí entra o método do MPP. Você já separou ali. Toda a questão que te der a ideia de contagem... Toda a questão que te passar a ideia de contagem... Com ou sem sobra é uma questão de MMC. Tá bom? Contagem. Com ou sem sobra é uma questão de MMC. Beleza? Então vamos lá. Vai ser o MMC de quem, galera? De 3, 5 e 6. Por quê? Essa passa a ideia de contagem. Os grupos poderão ter ou 3, ou 5, ou 6. Em qualquer um dos casos, todos os alunos participantes ficarão corretamente distribuídos em grupos. Então é sem sobra. Porque quando é com sobra, ele ia falar. E como ia sobrar tanta gente. Tá bom? Então é só calcular o MMC de 3, de 5 e de 6. Isso mesmo. Só isso. Não acredito, Renato. Pode acreditar que é só isso. Vamos lá. Por 2. Aqui vai dar 3, 5 e 3. Por 3. 1, 5 e 1. Beleza? Por 5. 1, 1 e 1. Show de bola? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar. 5 vezes 3, 15. Vezes 2, 30. Então qual é o menor número que vai poder ter? 30. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marca aí o V da vitória letra D. Show de bola? Zero trauma. Começamos aí com o pé direito. Entra para o nosso canal do Telegram. Está aqui o link. O Júnior vai botar aí o link do nosso canal do Telegram. para você pegar, ficar por dentro de todas as nossas aulas, tá? E também, e também, para você pegar o resumo dessa aula, com todas as minhas anotações. Vamos lá. O motorista percorreu a distância de 420 quilômetros. Médio dos 50 sempre, na hora de resolver a questão. Em três etapas. Na primeira, ele percorreu... Opa, aqui não saiu. Deixa eu botar aqui. Aqui não saiu. É 2 quintos, tá? Ah, por isso que eu não estava conseguindo fazer. Que bom. É teste. Então vamos lá. Na primeira, ele percorreu 2 quintos dessa distância. Na segunda etapa, ele percorreu 150 quilômetros. E o restante da distância percorreu na terceira etapa. A distância percorrida na terceira etapa foi... Ele quer o da terceira etapa. Aí você... Ai, meu Deus, o problema é de quê? Aqui, ó. Está aqui do que é o problema. O problema é de fração. Acabou. O problema é de quê? Fração. Acabou, velho. Deixa eu botar aqui. Deixa eu voltar. O problema é de fração, tá bom? Então vem comigo. Qual é o meu total, povo lindo? O meu total são... 420 quilômetros. Beleza? Esse é o meu total. 420 quilômetros. Maravilha? Agora, a primeira etapa... Ele percorreu o quê na primeira etapa? Na primeira etapa, ele percorreu 2 quintos de 420. Então, 2 quintos de 420. Beleza? Na segunda etapa, ele percorreu o quê na segunda etapa? Vamos ver. 150 quilômetros. Então, vou botar aqui 150 quilômetros. E na terceira etapa, ele percorreu o restante. E ele quer justamente a galera da terceira etapa. É você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter na mente. Toda vez que aparecer dá, dé e do, você multiplica. A fração, sempre que aparecer dá, dé e do, você multiplica. Tá bom? Sempre. Ah, é sempre isso, Renato. Só toda vez. Apareceu dá, dé e do, você multiplica. Então, vai ficar como essa brincadeira? 2 quintos vezes 420. Show de bola? 2 quintos vezes 420. Aí, você vai dividir o 420 por 5. Quanto é que dá? 420 divididos por 5. 84. Aqui vai te dar 84. E aí, você vai multiplicar o 2 pelo 84. Quanto dá? 2 vezes 84, povo lindo. 2 vezes 84, isso daí vai dar 168. Então, aqui você percorreu 168 quilômetros. Ok? Agora, meu povo. O que que ele quer da gente, meu povo? Ele quer quanto na terceira etapa ele percorreu. Sendo que, na terceira etapa, foi o restante. Né? Então, o que que eu vou fazer pra chegar na terceira etapa? Muito simples. Muito simples mesmo. Eu vou pegar 420, menos a soma de 168, com 150. Correto? Por quê? É o que ele já fez na primeira e na segunda etapa. Show? 168 mais 150 dá 318. Então, aqui, galera, vai ser 420 menos 318. Show de bola? 420 menos 318. Quanto dá isso daí? 102. Então, na última etapa, ele percorreu 102 quilômetros. Zero trauma. Então, foi isso que ele percorreu. Qual o meu gabarito? Letra B. Marco V da vitória. Cara, fica ligado. Por quê? Porque sempre, sempre, escuta o que eu tô te falando, cara, sempre cai frações na prova da PM São Paulo. Ah, Renato, vai mudar pra FGV. Cara, não tem nada de certo. O que mudou foi a de oficial. E se mudar, e daí, velho? E daí? Vamos encarar. Tu não quer realizar teu sonho? Então, é isso, velho. Vamos encarar e vambora. Show de bola? Bora pra próxima. É bom também que você entenda que frações são... Não lembro quantas aulas de cabeça são, mas o nosso curso tem um passo a passo de frações. Então, você tá vendo aqui, entendeu? Imagina no curso que tem um passo a passo que é muito mais aprofundado. Então, a coisa acontece naturalmente. Por isso que temos diversos casos de sucesso dos nossos alunos. Agora, vamos lá. As figuras mostram alguma das dimensões e metas em duas salas A e B, ambas retangulares. Olha só. Essa é a parte 14. A parte 13 foi semana passada comigo, eu só falei de geometria. Deixa eu beber uma água aqui. Falando pra caramba, eu tô resfriado. Eu só falei de geometria na aula passada. Então, assista a parte 13. Ah, como eu faço, cara? Você procura a playlist PM São Paulo aqui e veja. Ou então, tu pega o nome dessa aula, joga aqui na busca e bota a parte 13. Ao invés de 14, bota a parte 13. Que aí você vai ter acesso, tá? Agora, vamos lá. As figuras mostram algumas das dimensões em metros de duas salas A e B, ambas retangulares. Sabendo que as duas salas têm o mesmo perímetro, olha que legal. As duas têm o mesmo perímetro. Então, a diferença entre suas áreas. Ele quer a diferença entre as áreas. Eu vou dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Eu vou ter que achar o perímetro da 1, do A. Como eles têm o mesmo perímetro, eu sei que o perímetro do A é igual ao perímetro do P. Tem gente que bota 2P, eu boto perímetro, tá bom? P. Como é que eu faço para achar o perímetro do A? Galera, deixe só notado. Vou botar aqui. Sempre, sempre, sempre ou toda vez, só toda vez, toda vez que você for encontrar o perímetro de um retângulo, você vai fazer duas vezes a soma das dimensões, beleza? Sempre ou só toda vez, toda vez, você vai fazer duas vezes a soma das dimensões. Então, o perímetro do A aqui vai ser duas vezes x mais 7. Mas, Renato, o perímetro não é a soma de todos os lados? É, só que no retângulo faz desse jeito que é mais rápido. Agora, o perímetro do B. Vai ser duas vezes a soma das dimensões. x mais 1, perdão, mais x menos 3. Isso daí vai dar duas vezes. x mais x é 2x, 1 menos 3 é menos 2, beleza? 2 vezes 2x menos 2. Agora, o que você vai ter que fazer aí, filhão? Você vai ter que igualar, beleza? Eu vou abrir uma tela branca aqui, que aí fica melhor, tá bom? Você vai ter que fazer o perímetro da A igual ao perímetro da B. Então, vamos lá. Como é que vai ficar o perímetro da A? 2 vezes x mais 7 tem que ser igual a 2 vezes 2x menos 2. Ok? Aí, o 2 aqui de um lado e do outro, vai embora. Então, nós ficamos com x mais 7 igual a 2x menos 2. Aí, o que tem x de um lado e do outro, vai ficar x menos 2x igual a menos 2 com menos 7. Ok, ok. 2x dá menos x igual a menos 9. Tá? Olha o inimigo aí. Ah, eu tava vendo aqui, multiplica por menos 1, x igual a 9. Provavelmente, você já tá vendo editado. Então, x igual a 9. Então, vai ficar menos x igual a menos 9, beleza? Provavelmente, tu tá vendo editado pra não ficar isso daí. Dei aquele corte. Mandou pra edição, Renato? Mandei. Mandei pra edição pra não ficar errado. Então, vamos lá. x menos 2x, se for bis 1 é igual a mim, x menos 2x é menos x igual a menos 9, beleza? Então, x é igual a 9. Show? Agora sim. Trouxe pra cá, x é 9. Aqui vai ficar 9 mais 1, que dá 10. E aqui vai ficar 9 menos 3, que dá 6. Essa área aqui vai ser 7 vezes 9. Quanto é 7 vezes 9? Porque a área é base vezes altura. 63. Essa área aqui vai ser 10 vezes 6. Quanto dá? 60. Como ele pediu a diferença entre essas áreas, o que eu vou fazer na diferença? Eu vou fazer 63 menos 60. Acabou. Então, quanto deu a diferença? 3 metros quadrados com o gabarito. Morreu, 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 morreu. Bebeu uma água, bora pra próxima. Bora, próxima. O gráfico apresenta informações sobre o número de unidades vendidas de certo produto nos 5 dos 7 dias de funcionamento do comércio. Sabemos que no sábado foram vendidas 10 unidades a mais que na sexta. Então, no sábado foram vendidas 10 a mais que na sexta. O que é a média diária, ó. Deu a média. Relativo aos 7 dias foi 30. É correto afirmar que o número de unidades vendidas no sábado foi, o que é, quantas foram vendidas no sábado. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Simples. Vem comigo. Eu vou botar aqui sexta, né? Você vai ter... Eita, ficou horrível. Vou fazer assim que é melhor. Sexta. Dá uma abreviada, né? É menor. A sexta e o sábado, que vai ter. Ele fala que no sábado foram 10 a mais que na sexta. Então, se na sexta vender o x, aqui é x mais 10. Beleza? E os outros eu vou achando aqui, ó. Aqui em cima é 25, tá bom? Aqui é 20. Aqui é 30. Aqui é 35 e aqui é 30 também. Beleza? Aí o que eu vou ter que fazer? A média foi 30 dos 7 dias. Eu vou ter que somar todo mundo. Dividir por 7 é igual a 30. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. 25, bem devagar. 25 mais 20 mais 30 mais 35 mais 30 mais x mais x mais 10. Isso tudo dividido por 7, porque são 7 dias. Isso vai ser igual a 30. Show? Então, vamos lá. Vamos somar. 25 mais 20, 45, né? 45 mais 30 é 75. 75 mais 35 é 110. mais 30, mais 30, 140, mais 10, 150. Então, isso daqui vai ficar 150 mais 2x. Ué, por quê? x mais x, 2x. igual, 7 está dividindo, vai para lá, multiplicando, 7 vezes 30 que é, opa, volta, 7 vezes 30 que é 210, beleza? Então, vai ficar 2x igual a 210 menos 150, isso daí dá 60, né? 2x igual a 60. Logo, x é 60 dividido por 2, logo, x vale 30, beleza? x vale 30, muito cuidado, porque essa não é a resposta. Por que essa não é a resposta? Porque ele quer, na real, galera, o valor de sábado. Sábado, na real, é x mais 10. Então, a resposta vai ser 30 mais 10, que vai dar 40. 40. Tá muito bom, marca o V da vitória na letra V. Zero trauma, 40. Show de bola? Quarentão, zero trauma. Maravilha? Show, né? Se você seguir tudo que eu te ensinei aqui, velho, o próximo caso de sucesso é teu. Primeiramente, boa tarde aos melhores professores de matemática que eu já tive. Perdão. Venho aqui agradecer imensamente pela grande ajuda na bendita matemática da PEMESP, onde... Deixa eu ver se aumenta aqui. Esse ficou melhor para enxergar. Onde... Ficou melhor. Onde consegui acertar 12 de 15 questões. Só consegui progredir de fase assistindo às aulas e com a magnífica revisão que vocês fizeram. Por isso, serei eternamente grata por mudarem minha visão sobre a matemática e abrir minha mente, vendo que nada é impossível. Impossível. Sim, eu achava que era impossível dar bem nas questões de mate. Enfim, muito obrigada. De coração, vocês são demais e que venham as aulas para oficial. Opa, esse é o nosso combustível, cara. Saber que o método foi o melhor pra ela e pode ser pra você também. E eu espero que você siga o método pra ter resultado. E ela já tá mirando oficial. E vamos junto. Vamos junto detonar na prova de oficial, tenho certeza. Se você tá estudando pra PM de São Paulo, soldado, esse concurso vai sair. Não teve ainda por conta da pandemia, mas ele vai sair. Eu nem sei. De repente pode ter... Pode até ter saído. Deixa eu jogar aqui nesse momento que eu estou gravando. Atendendo uma notícia. Atendendo uma notícia. Notícia ganhou. Beleza. Mas vai ter esse concurso. Tenho certeza disso. Então, a sua preparação tem que acontecer. Fui falar, de repente eu tô gravando aqui e já saiu alguma coisa. Hoje eu não pesquisei nada sobre isso. Mas enfim, vai sair. E ó, esse é o curso que ela estudou e que você pode chegar lá. Tem toda a teoria de matemática e raciocínio, mas quatro bônus. Tá bom? Faz uma coisa. Aqui embaixo, em algum lugar tem, clica. Vai assistir uma aula do próprio curso. Vê os casos de sucesso, os bônus. Eu tô te aguardando mais aulas do curso pra transformação acontecer. Matemática vai ser motivo de orgulho na tua prova depois desse curso, tá? Nossas redes sociais estão aqui. Instagram do Matemática pra passar. Siga. Porque toda quarta... Vai, 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 vai. Toda quarta, oito e dois, tem live no Instagram, tá bom? E bora que bora, mensagem. Tudo que você sempre quis está do outro lado do ser medo. Velho, larga o teu medo. Pode ver o caso dela. Ela sempre quis passar e tava com medo da matemática. Até perder o medo. E vem com a gente que a gente tá aqui pra te ajudar, beleza? Não vou me alongar muito, porque já tá na hora de eu parar de falar. Eu tô muito resfriado. E vamos que vamos pra cima deles. Valeu? Te aguardo nas aulas. Um forte abraço. Até a próxima.